Jataizinho, a PM prendeu um homem acusado de tráfico de drogas também. Mais uma denúncia anônima reportando o tráfico de drogas chegou até o 30º Batalhão da PM de Londrina. Desta vez, o crime estaria sendo cometido em Jataizinho. Além das drogas, a PM apreendeu diversos materiais que caracterizavam a produção e a separação dos entorpecentes. Pode ter certeza que a quantidade aparentemente é pouca, mas a movimentação que esse homem está realizando é muito grande na somatória dos dias. E o crime não para e a polícia também não pode parar. E é isso que a gente tem visto, a polícia trabalhando com afinco, com responsabilidade e dando resposta para a comunidade. São diversas apreensões de drogas durante essa semana, não somente em Londrina, mas também em Biporã e Jataizinho. E o povo tem feito as denúncias, sejam diretamente através do nosso número de WhatsApp ou ainda através diretamente dos policiais que estão em patrulhamento, mas a resposta tem sido dada. Novamente a denúncia chegou e os PMs lá em Jataizinho foram para o local indicado, abordaram o suspeito e ele estava aportando certa quantidade de porção de entorpecente. Esse homem foi indagado a respeito da origem do material, acabou admitindo e entregando o seu esconderijo. Era ali mesmo nas proximidades, na sua residência. Mais uma grande quantidade de entorpecentes foram encontrados, tudo com outros apetrechos que eram utilizados para ser preparados aí para comercializar esses entorpecentes. Ou seja, o traficante também produzia sua própria droga ali e alguém viu. É impossível que alguém não esteja vendo a movimentação em frente à sua casa, na esquina, no seu bairro. E quem vai se calar? Quem cala, consente. Quem cala, pode ser a próxima vítima tendo um viciado dentro de casa. E a gente tem visto isso aí também, né? Os viciados estão dando transtornos, ocasionando lesões corporais, estupros e uma violência dentro da própria casa. Esse é o malefício que causa os entorpecentes e principalmente. O viciado é considerado uma pessoa doente, mas o criminoso que oferece esse entorpecente, muitas das vezes, está impune. E é ele que tem gerado esse mal, que tem desaguado aí e causado grandes transtornos na segurança pública, com o chamamento de uma viatura para atender lesão corporal, estupros e diversos outros crimes que estão relacionados.